Preocupados com a diminuição das doações de sangue, membros dos movimentos da UFRN Dois Sangue e Apta Consultoria e Engenheiros Sem Fronteiras de Natal lançaram a campanha Sangue Universitário, que acontece nesta terça e quarta-feira no Centro de Convivência da UFRN. A ideia surgiu do interesse de vários cursos aqui da UFRN, que é o pessoal de Medicina, de Engenharia, da Psicologia, e aí nós fomos convidados para participar, através do Dois Sangue e ARN, que é a nossa instituição, participar dessa ação voluntária, fazer essa ação voluntária com todos os alunos, professores e a população em geral. Num primeiro momento são realizados alguns testes, como anemia, pressão, peso, altura e avaliação clínica com médicos. Estando aptos a doar, o procedimento é simples e rápido. São apenas 15 minutos, mas que podem mudar a vida de uma pessoa. A unidade móvel de coleta sanguínea está realizando as doações a partir das 8 horas da manhã. Tivemos um bom número de doação, a chuva atrapalhou um pouco, mas nós recebemos um bom número de candidatos à doação. Em torno de 70 pessoas já nos visitaram até esse momento. E isso é um balanço positivo. O fato de você estar podendo ajudar a salvar uma vida é algo muito gratificante.